Hoje tem Megão, hoje tem Fla-Flu, hoje tem final para o Flamengo 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa vencer esse jogo Não pode nem pensar na possibilidade de empatar essa partida Se o time quiser ser campeão brasileiro nessas 6 rodadas que restam no campeonato Tem que tratar como uma final, assim como foi contra o Palmeiras Nosso adversário é o Fluminense, que conquistaram a Libertadores há uma semana E vão fazer a primeira partida no Maracanã após o título E eles estão com a autoestima lá em cima Então será um jogo muito difícil para o Flamengo por vários motivos E um deles é que o Flamengo tem chance de conquistar o Brasileirão E o Fluminense não vai facilitar para o Flamengo Vai jogar para ganhar mesmo de ressaca pós-título Segundo o Gier, essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense E com apenas uma mudança em relação ao time que enfrentou o Palmeiras Rossi no gol, Mateuzinho foi mantido na lateral direita A dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira E na lateral esquerda o Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas O Pulgar, Gerson e Arrascaeta E o trio de ataque que está dando muito certo com o Tite O Luiz Araújo na direita O Everton Cebolinha na esquerda E o Pedro centralizado Então esse é o provável Flamengo para enfrentar o Fluminense E o texto é o provável Flamengo para enfrentar o Flamengo para o Flamengo A CIDADE NO BRASIL